Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guri. Eu sou Gabriel, professor de Valoncelo da instituição e hoje a gente vai conversar um pouquinho, um pouco mais, né? Porque é um tema que já foi discutido lá nos primeiros vídeos, na aula 4, uma aula do professor Waldir, muito legal, que é a mudança de posição. Se você não assistiu a essa aula, eu recomendo que você assista, porque lá ele coloca alguns exercícios, de certa forma, preparatórios para quem está começando a fazer as mudanças de posição. E hoje eu vou falar um pouco mais, as coisas mais específicas das mudanças, tá? Então, uma complementação daquele vídeo, tá bom? E aí, no final, a gente vai tentar aplicar esses conceitos que eu vou trazer para vocês hoje numa música, numa canção. Então, com vocês hoje, mudanças de posição. A mudança de posição, ela pode ser feita de diversas formas, tá? Hoje a gente vai focar em três tipos, tá? De mudança de posição que possíveis. Mas antes disso, eu queria deixar claro um conceito, que é o conceito dos dedos maiores e dedos menores. Maiores e menores não em relação a tamanho, tá? Em relação à posição. Então, nós temos dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, tá? Então, o menor dedo é o dedo 1 e o maior é o dedo 4, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que isso vai ser muito importante na hora de fazer a mudança, porque a gente tem que ter em mente os dedos de partida e os dedos de chegada. Também as notas de partida e as notas de chegada, sendo que as notas de partida são as notas que antecedem a mudança e as notas de chegada, as notas depois da mudança. Então, onde a gente sai para onde a gente chega, tá bom? Então, a gente vai ver isso agora. Vamos lá. Muita atenção e muita calma nessa hora, tá? Pode parecer complicado, mas à medida que a gente for praticando, vocês vão entender a lógica dessas mudanças. A primeira que eu queria falar com vocês é a mudança, pelo que eu chamo de mudança com o dedo guia, ou seja, é a mudança que a gente vai ter um dedo como referência. Se eu vou mudar, por exemplo, da primeira posição da nota Mi para a segunda posição, a nota Lá, quarto dedo, Então, meu dedo de partida é o primeiro dedo, e o dedo de chegada é o quarto dedo. Então, eu parto de um dedo menor, 1, para chegar no dedo maior, 4. Como que isso vai acontecer? Para eu chegar no Lá, quarto dedo, onde é que vai estar o meu primeiro dedo? O meu dedo vai estar no Fá sustenido. Então, o processo de mudança é o seguinte, Mi, eu mudo até o Fá sustenido, e aí eu coloco o quarto dedo. Dessa forma, eu encurto a mudança. Então, como é que vocês vão treinar isso? Quando tiver esse tipo de mudança, exatamente tocando a nota Guia, que nesse caso é o Fá sustenido. Treinou isso várias vezes? Agora a gente tira, não toca a nota Guia, mas ainda como se estivesse lá. Penso no Fá sustenido, não toco, e aí coloco a nota de chegada. Treinou mais uma dezena de vezes isso? Aí sim, tenta fazer a mudança completa. O contrário também funciona. Se eu vou fazer uma mudança para trás, descendo, indo para o grave, e eu vou sair de um dedo maior e vou chegar no dedo menor, ou seja, saio do Lá, para chegar no Mi, a mesma ideia. Lá, Sol, e aí eu tiro os dedos e tenho o Mi. Deu para entender? Você já viu uma lagarta andando? Ela vai, com as patas de trás, ela vai aproximando e vai afastando. Aproxima e passa. Ela vai andando mais ou menos assim. Esse é o outro tipo de mudança de posição, que eu chamo de mudança da lagarta, mas é uma mudança por aproximação dos dedos. E ela ocorre quando? Quando o dedo de partida é maior do que o dedo de chegada. Então, se eu vou partir o quarto dedo, um Sol, e quero chegar no Lá, primeiro dedo, o que eu vou fazer? Eu vou tocar o Sol. Enquanto eu toco o Sol, a lagarta já vem aproximando e aí eu passo para o Lá. Então, é esse processo de junção e afastamento dos dedos. Você junta e passa. E para fazer a descida é a mesma coisa. Aqui, quero passar do Lá para o Sol. A descida é sempre inverso, do dedo menor para o dedo maior. Então, estou aqui junto e passo. Treinando isso, a gente vai ficar com uma mudança de posição muito ágil quando eu tiver essa situação, de dedos maiores para dedos menores. A gente aproxima e encurta os espaços. Tá bom? É mais ou menos assim. E o último tipo de mudança de posição que eu gostaria de falar nesse vídeo é o mais simples, mas que às vezes a gente também não para muito. Ele é tão simples, tão óbvio, que a gente não para muito para pensar. Que é a mudança na corda solta. Eu costumo dar o exemplo seguinte para os meus alunos. Se você sai atrasado para ir para a sua aula no polo, você chega todo esbaforido, todo... Não sabe nem onde está direito, porque é preciso correr muito. E aí, até você se acalmar, se centrar, já foi metade da aula. Então, saia mais cedo que você chega com calma. E aí você aproveita muito melhor. Eu vou tomar, por exemplo, as notas Mi, Ré e Lá. Ah, esse tipo de mudança com corda solta, ele independe de dedo de chegada e partida, porque você tem uma corda solta no meio. E o que acontece? Muitas vezes você tem que tocar isso e você não pensa quando é que tem que começar a sua mudança de posição. E aí a gente acaba retardando ela, atrasando, e no final você tem que fazer uma mudança muito rápida. Sem necessidade. E aí quando a gente faz isso muito rápido na pressa, às vezes não sai legal. Então é mais fácil partir antes do movimento, faz uma antecipação, e aí você chega na nota mais inteira e a chance de acontecer algum acidente é menor. Então, eu toquei o Mi. Antes de eu tocar o Ré, eu já fiz a mudança. E aí o Lá, eu estou tranquilão aqui. E a gente já não tem perigo de acidentes. E o contrário, a mesma coisa. Então, esse tipo de mudança é muito simples, mas ele tem que ser pensado. Ele tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, estudado e criado consciência desse tipo de movimento. Pensando dessa forma, usando essas dicas, você vai ver que você vai aprimorar as suas mudanças de posição e aí com o tempo ainda você vai ver que existem outras e outras formas de fazer isso. Isso você vai ampliar o seu repertório de mudanças. E para terminar, vamos tentar pôr em prática essas ideias. Eu pensei em a gente fazer o remando suavemente. Acho que muita gente conhece, né? Ou outros conhecem como o balão do João. Que é esse aqui, eu vou lembrar vocês. Então, eu vou lembrar vocês, ó. Então, eu vou lembrar vocês. Lembrou? Conhece? Vou deixar a partitura aí para vocês, também para vocês trabalharem. Ela é bem tranquila. Só que, claro, a gente vai fazer tudo numa corda só, no caso, na corda Ré. Tá bom? Então, a gente já vai começar... A gente pode já começar na segunda posição, né? Quarto dedo no Lá, primeiro dedo no Fá sustenido. E aqui, a gente já tem duas opções. Porque a próxima sequência, nós temos um Sol e um Mi. Então, ou a gente já pode trabalhar aquela aproximação dos dedos. E aí, a gente já aproxima o Sol e abre a mão. E já está na primeira posição. Pode ser isso, uma opção. Ou a mudança com o dedo guia. Já que a gente está vindo do agudo para o grave, partindo de um dedo maior, dedo 2, para um dedo menor, dedo 1. Nesse caso, a gente desce o dedo até o Fá e levanta. Então. Ok? Aqui, mudança com o mesmo dedo. Ah, não disse ainda, mas tem um vídeo do professor Renato, muito legal, falando onde ele trabalha só mudanças com o mesmo dedo, em escalas, escalas em um dedo. Então, assiste também, que lá ele fala um pouco sobre esse tipo de mudança. E aqui, corta solta. Nós temos um arpejo de Ré maior. Então, enquanto eu toco, antes de tocar o Ré, eu já vim para a segunda posição. Aproximei. O dedo guia. Corta solta. Pratiquem. Pratiquem. Pensem nas suas mudanças de posição. Aí vocês vão ver que, com o tempo, elas vão ficar cada vez melhores. Tá bom? Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Vejam e revejam todas as aulas. Tá? Não fica... Ah, vi uma vez e pronto. Não. Assista várias vezes. Várias vezes. Que sempre a gente encontra alguma coisinha nova. Alguma informação legal que a gente pode aproveitar. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem. E... Tchau! Música... Legenda Adriana Zanotto